Olha aí, olha aí. Ô viado! Olhou, olhou, rapaz. Não disse que era? Ai, 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 ai. Olha lá. Ele provocando o cara, provocando o cara. Estamos ao vivo, ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo nas a segunda. O cara ficou invocado, hein? O que foi? Boa tarde. Hã? O que foi? Amarratamisa pra quê? Amarratamisa pra quê? Amarratamisa pra quê? Amarratamisa pra quê? Nós estamos aqui ao vivo, viu, Zé Dalmeida? Vamos chegar lá. Não, não faz isso, não, senhor. Eu sou casado, eu sou casado. Não, não, não. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou casado. O que aconteceu aí, senhor? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Sai com o cara. Calma, senhor. Ih, rapaz, o cara ficou bravo, hein? O cara tá bravo, hein? Pegadinhas inéditas aqui. Brincadeiras inéditas. Amarratamisa pra quê? Pra quê? Vamos rascueca também, então? Calma, senhor. Calma, calma. Isso, meu. O que que é? Isso, meu. Cala a boca aí. Isso, o cara ficou invocado, mesmo. Calma, 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 calma. O cara envolvou todos os dois, rapaz. O que que aconteceu? Amigo, amigo. O que aconteceu? Te liga, hein? O que é esse? Ligar o quê, rapaz? Eu não tô desligado, nem nada, não. Te liga, hein, rapaz. O tiozinho cheio de moral, velho. Tiozinho cheio de moral. A camisa? O homem é o homem, é a camisa. Amarra, amarrado. Amarra. Para, tem que chegar amarrar. Amarra. O que é isso, vai? Amarra. Sai daí, rapaz. Ele vai dar uma porrada no cara, bicho. Ele vai dar uma porrada no cara. Que bárbaro. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, nessa segunda-feira. Hoje, dia 31, último dia do mês. Fazendo você rir. Vamos lá. Mais um, mais um. É uma mulher. Ô, bruxa. Olha, olha, rapaz. É uma mulher de bruxa, bicho. É muito bom, gado. O que é isso? O que é isso? Imagina, imagina. Você ouviu o quê? Foi comigo que você estava falando? Foi com ela que você estava falando? Era eu que você estava chamando de bruxa? Era ela. Não, foi ela? Não, não sei. Olha aí, Marcelo Galvão. Você ouviu? Não, não estou. Olha aí, Marcelo. Olha aí, o que você ouviu? Olha que sacanagem. Você é uma mulher de bruxa, Marcelo. Será que foi ela? Não, então... Vocês não têm vergonha na cara de vocês? Vocês não têm vergonha. Agora, você concorda comigo? Eu estou falando com os dois, por favor. Eu estou nervosa por quê? Eu estou nervosa porque vocês estão me chamando de bruxa sem motivo. Eu mexi com alguns dos dois. Não, talvez não precise ficar vermelha, não. Calma aí. Calma, calma. Calma aí. Calma, calma. Calma, calma. É, pera um pouquinho. Não fica nervosa. Oh, oh, oh. Vem cá, vem pra cá. Vem cá o caramba. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não sou falha. Vamos fazer. Ih, a mulher vim cobrar. Você está tremendo por quê? Você quer beber uma pinga? Você está tremendo? Você está tensa. Eu vi na TV, está prestigiado. O vice-presidente está vendo aqui, olha. Você se doeu, calma. Grande Marcelo Cavalho. Está mais chique, está elegante. O homem elegante. Aí, fazendo o povo rir. Vamos lá. Isso mesmo. O chute tem razão. Isso mesmo. Estou do teu lado. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Vamos rir, vamos rir. Chamou a mulher o quê? Isso. Calma, Marcelo. O que foi? Qual é o problema? Não, não. Vocês vêm chamando de bruxa? Vocês nem me conhecem. Não, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Ih, rapaz. Mas cadê sua vassoura, então? Ela está com paraquedas. Ih, caramba. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pegou pesado, pegou pesado. Ih, pegou de novo. Pegou de novo. Pegou de novo, olha lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Aonde foi que ela caiu, então? Isso. Aonde foi que ela caiu? Vamos responder. Já vai lá. É muito polgada. Ih, cara, não me deu. Não me bate. Me tomou a bolacha. Bem feito. Quem mandou? Olha o rapaz. Quem disse que era? Chamou o cara de negativo. Foi isso. Você me conhece, está ficando me xingando? Eu? Calma aí. Não, 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 não. Calma aí, rapaz. Você está nervoso por quê? Não, meu amigo. Eu não sei de nada, não. Eu não conheço nada, não. Vamos conversar. Vamos conversar. O que aconteceu? Eu passo aqui, você me chamar de viado. Eu chamei? Eu chamei. Não, como é que você veio falar? Como é que você veio falar que foi o cara, que foi eu? Você nem sabe onde você estava indo, rapaz. Meu amigo, meu amigo. Como é que não? Será que você não está com um probleminha, não? Não tem problema. É fogada, é fogada. O negócio é o seguinte, um viado com o viado, ele olha. É isso aí, é isso aí. Ô, viado. Olhou. Você disse que era? É muito fogada. É o quê? Depois apanha a minha cama, né? Eu? O que aconteceu? Ai, 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 ai. Eu? Aí, Marcelinho. Ué, se você é, tudo bem, o problema é seu, rapaz. Então o problema sexual é seu, não tem nada de vergonha, não. Ah, ai, ai, vem bolar, vem bolar. O que é isso, rapaz? Vamos conversar, vem aqui, vamos conversar. O cara ficou bravo, o cara está bravo, hein? Espera um pouquinho, vem aqui. Hoje, pegadinhas inéditas, só inéditas aqui. Toda segunda-feira inédita, hein? Vira pra cá. O que aconteceu? A gente está passando e o cara lhe chamou de viado. Você chamou ele de viado? Ué, você não ouviu? Eu ouvi. Então, você não viu que ele parou? Ele parou. Então, se parou, então... O que é isso, maluco? Cadê?